O pessoal salta dali aqui em Laquebrada e aqui é um canal que eles caem, deve ser fundo porque é só pedra do lado, não deve ser bem fundo, aqui em Acapulco no meio, vai ter salto agora só no escuro, vai ficar ruim, porque são as 7h30 daqui, aqui são 4h10, fica bem difícil, mas eu já vi o problema aqui, é complicado aqui, na televisão parece que é mais perigoso, aqui é bem perigoso, mas na televisão parece que é mais. Olha lá o pessoal lá em cima, tem Laquebrada, olha o mar aqui, isso aqui é tudo rodeado de bancos aqui, é muito legal.